Fala meu povo bonito, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, o pessoal tá indo aqui pro canal mais um videozinho de react E hoje a gente vai reagir a um som de Tokyo Revengers Que vocês pediram bastante pra poder trazer Shinichiro, Sano, o rei fraco Na verdade o rei fraco, Shinichiro, Sano, Tokyo Revengers do canal do Shine Se eu não me engano, esse é o irmão do Mike que morreu no anime Eu só vi um anime, a primeira temporada Eu assisti o primeiro episódio da segunda temporada, mas parei aí E o restante dos spoilers que a gente pegou aqui de Tokyo Revengers Foi dos reacts que a gente fez no canal Não é muita coisa, eu conheci, obviamente, naquele som O que a gente mais pegou spoiler foi do som dos líderes Dos líderes, na verdade Então a gente pegou uns spoilers de quem são os líderes de cada gangue, basicamente Que existe E... No rap do Taiju, por exemplo A gente sabe que existe uma segunda também geração da Tomã No rap do... O próprio rap também dos líderes Mostra que o Takemichi criou uma segunda Tomã Uma segunda geração da Tomã E que ele é o líder dessa segunda geração Mas basicamente é isso que eu sei do anime Eu não sei muito mais sobre isso não Eu não sei mais a fundo a história de cada um Então vamos conhecer esse personagem, né Eu não conheço a história dele em si Só conheço a aparição que ele fez na primeira temporada do anime E pronto Então vamos ver como que tá esse som aqui Eu tô bastante ansioso pra poder conhecer juntamente com vocês E pessoal, como de costume aqui no começo do vídeo Eu peço pra vocês deixarem o like aqui embaixo Se inscrevam no canal Compartilhem esse vídeo com a galera que vocês sabem E curtem esse tipo de conteúdo A gente também tem que chegar a 3k de inscritos E pra tornar essa média subjetiva Na realidade eu conto com a ajuda de vocês Pra quem quiser e puder fazer uma doação aqui pro canal Sabe que será de grande ajuda Qualquer valor será de grande valia Infelizmente o nosso canal ainda não é monetizado Então se você puder dar essa força Saiba que eu vou agradecer demais Isso ajuda muito Motiva muito a gente a continuar gravando também Trazendo conteúdo aqui pro canal Bom, vamos chamar a vinhetinha E ver de qual é que é isso aqui Larigou, meu povo Então só pra poder sinalizar também Aqui a gente tem Aqui Opa, opa, opa Aqui Aqui A gente tem um QR Codezinho com uma chave Pix Então se vocês puderem fazer uma doação A gente tem aqui qualquer valor Será de grande valia E na descrição também vai estar esse QR Codezinho Com a chave Pix copiada e colada Bom, vamos lá Bora chamar o vinhetinho Obviamente se vocês tiverem condições, tá galera Mas vai ajudar muito Então vamos lá Botar o play E ver, conhecer esse rei fraco Shinichiro Tussano Vamos ver quem que é Conhecer um pouco mais da história dele Gostei da batidinha Tá diferente Gostei O rei fraco Isso é referência dos líderes, né Tive os mais fortes do meu lado A minha determinação me fez capaz De fundar a Black Dragon, não é? Eu lembro dessa parte Eu escutei tanto aquele som Ah, que legal, mano Nossa Que voz linda Mano, que fofo Mano, que fofo É o mic? É o mic? Ele viaja no tempo Caralho, velho Tudo faz sentido Então, tipo Ele é o primeiro viajante Digamos assim Do tempo Mano, que legal Eu não sabia disso Faz sentido Mas por que ele morreu, então? Se ele viajava, né? Mano, que fofo Mano, que fofo Sonho, eu voltei no tempo No Rio, devia ter morrido Na mesma data Dez anos atrás Imagino você estar vivo Então, de fato, o futuro Eu consegui mudar O que eu tanto queria Pode se realizar Que da hora, mano É o Takemichi? Ele passou o poder dele Pro Takemichi? Ele sabia que ele ia morrer, então Mano, ele sabia E ele passou o poder dele Pro Takemichi, mas como? Mano, que personagem foda, velho Mano, que personagem sinistra Que plot sinistro, velho Vamos lá Tenho certas dúvidas aqui Quem já assistiu Comenta aqui embaixo Por favor Vamos lá Tá É um plot Magnífico Isso aqui Bacana Então ele é o primeiro Viajante no tempo Acredito eu Minha teoria, tá? Teoria Teoria é minha Ele é o primeiro Viajante no tempo Ok, legal Então o Mike morreu Na linha temporal dele Então tudo que ele fez Veio lá de trás Então basicamente Tudo iniciou, né? Digamos assim Todo A Tom Man Iniciou Tudo começou Ali, né? Depois da morte Do... Não depois da morte dele Mas tudo começa A partir da morte dele Então obviamente As ações que ele fizeram No passado Refletiu aquilo ali No futuro Beleza Ele salvou O Mike Mas ao mesmo tempo Ele morreu Então ele sabia Que ele morreria Pelas ações que ele tomou No passado Seria mais ou menos isso Agora eu não entendi Ele passou o poder dele Para o Takemichi Isso é muito da hora É... Mas vamos lá O Takemichi ali Ele estava com o cabelo preto Ou seja É o Takemichi do futuro Certo? É... Como ele conheceu O Takemichi do futuro Se ele salvou o Mike No passado Entendeu? Estou tentando juntar Os quebra-cabeças ali É... Se ele salvou ele no futuro Como ele morreu no passado? Se já não tinha o poder Porque passou para ele Entendeu? Teorias 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 Comentem aqui embaixo É... Sei lá Mas eu achei genial Essa sacada Eu achei genial Essa parada Eu não sei se o anime acabou Ou o mangá acabou De Talk Revengers Mas eu achei isso Tipo um plot absurdo Mano Eu achei muito legal E também uma forma interessante De apresentar mais Desse personagem Que ninguém conhecia E que só viu Aquele resuminho ali É... E tudo E tudo que Ao decorrer da amostra dele Foi ocorrendo Como o outro irmão do Mike Que a gente viu nos líderes também Que ele também é um líder Ele vai atrás do Mike Né... Por ter pedido Perdido ele E tudo mais Enfim Então é legal Conhecer um pouco mais Desse personagem Trazendo ele dessa forma Né... Explicando um pouquinho Mais o passado dele Que ele era portador Desse poder E tudo mais Que ele repassou Esse poder Por Takemichi Isso foi Velho Genial Gostei demais Meus parabéns ao Shine Canta demais Ficou incrível Toda edição Tudo Tudo ficou maravilhoso Ficou magnífico Gostei demais E pessoal Eu peço pra vocês comentarem Aqui embaixo Sugestões de vídeos De canais De react O que vocês querem Que eu traga pra reagir aqui Eu sempre to lendo O que vocês mais me pedem Sempre que tento fazer O filtrozinho E no melhor tempo Óbvio possível Eu tento trazer aqui No canal Pra gente reagir juntos Eu vou ficando por aqui E a gente se vê No próximo vídeo Até Tchau 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 Tchau